Bendito seja o Senhor Deus dos nossos pais, que tal inspirou o coração do rei para ornarmos a casa do Senhor que está em Jerusalém. Glorificaram, adoraram a Deus. Será que você pode adorar a Deus, o Deus que faz você romper, o Deus que te dá fôlego de vida, o Deus que te trouxe aqui, o Deus colocou essa palavra para você não ter medo, eu vou romper, eu vou romper, eu vou fazer a minha parte, tenho certeza que Deus está comigo, eu vou romper, eu vou romper, não tem capeta, não tem inimigo, não tem acusação, não tem nada que vai me frustrar, ninguém vai me parar, Deus está a meu favor, eu vou romper, eu vou romper. Louvado seja o Senhor, engrandecido seja Deus, a glória, a honra, o poder e a majestade pertence a Ele. Você pode abrir a tua boca e adorar a esse Deus que peleja por você, esse Deus que te trouxe até aqui, esse Deus que nos inspirou para trazer uma palavra profética que esse ano é o ano de romper, não vai ser fácil, não vai ter moleza, mas vai abrir uma porta à força e vai ter porta que vai cair, e vai ter impedimento que vai cair, inimigo vai correr e você vai vencer, adore a Deus porque você vai romper.